Presidente do Sindicato do Ceará, Edmilson Rodrigues, a expectativa para este congresso da Bave que começa nesta quarta-feira em São Paulo? A expectativa na realidade é uma das melhores, porque até o ano passado o congresso da Bave realizou-se na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, apesar de ser uma cidade maravilhosa, uma cidade belíssima, mas tem vários fatores negativos que não contribuíram para, digamos assim, o desenvolvimento dessa feira, desse congresso. Primeiro, a distância. O Rio Centro fica, na realidade, quase em outro estado do Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá, e isso fazia com que o deslocamento das pessoas, principalmente quem estivesse no centro do Rio de Janeiro, se tornasse inviável, por causa do trânsito e da distância. Isso fez com que a maioria dos expositores se afastassem. E até o congresso do ano passado, nós estávamos sofrendo realmente uma diminuição na frequência do congresso da Bave. Este ano, em São Paulo, primeiro ano depois desse período no Rio de Janeiro, que duraram 12 anos, nós estamos com uma expectativa espetacular. Já assumimos praticamente o dobro daquilo que nós tínhamos no Rio de Janeiro. Ou seja, todos os estandos vendidos, todas as expectativas atendidas, dobrou o número de expositores nacionais e internacionais, companhias aéreas nacionais. Realmente está uma coisa muito atrativa este ano. E a caravana de Ceará grande? A caravana de Ceará espera-se que vá, na realidade, um bom número de agentes de viagem. Está sendo controlado pela Bave local, mas nós esperamos que essa caravana seja realmente também, bateu o recorde em relação aos outros anos. No final do ano, a expectativa do setor turístico é boa? É, não tenho dúvida que tem crescido ano a ano, apesar de alguma chuva que nós temos é contrária, mas o governo tem feito um bom trabalho de respeito ao turismo do Estado. E o turismo do Estado de Ceará sempre foi um turismo atrativo e ele tem feito com que esse turismo realmente cresça a cada um. Obrigado. Obrigado. Obrigado.